Foi ela raptada na segunda-feira e encontrada agora ontem aqui na cidade de Ourinhos a mininota de 12 anos lá de salto. A gente tem mais informações a respeito desse caso e nós vamos ao vivo. Agora vamos com o Fernando Garcia que vai nos trazer mais detalhes. Tá preso camarada que ludibriou a menininha, né? Já está atrás das grades, cadeia de São Pedro do Turvo, mas vai passar pela audiência de custódia. Uma história realmente escabrosa, né? Dá até arrepios em quem é pai, em quem é responsável por uma benção dessa, né, Rodrigo? Acontece que essa menina desapareceu em salto. No travesseirinho da menina ela deixou uma cartinha como se tivesse intenção de tirar a própria vida. Os pais já ficaram completamente atônitos com aquela situação, ligavam no celularzinho dela, já dava direto na caixa postal. E os próprios pais, com a ajuda da polícia, começaram uma investigação. Foram até as amiguinhas, Rodrigo. Ela desapareceu na seguinte circunstância. O pai foi com ela, acompanhando ela, ela estava com a mochilinha, foi acompanhando ela até um certo ponto. E dali daquele ponto, mais próximo, ela chegaria à casa da amiguinha. Mas na casa da amiguinha ela nunca chegou. Foi assim que ela acabou desaparecendo. E aí, Rodrigo, começou todo esse trabalho de investigação, essa angústia, esse sofrimento. E a polícia militar puxou pelas câmeras do circuito de segurança de casas próximas e chegou até um veículo. Esse veículo dono, veículo dono, mora na cidade de Ourinhos, aqui a 100 quilômetros de Marília. E a polícia começou a investigar e acabou localizando essa menina. Ela tem apenas 12 anos numa kitnet. E o responsável por pegar essa criança e levar até a cidade de Ourinhos é um homem de 37 anos, casado. Pai de filho, inclusive. A polícia descobriu que ele estava trocando mensagens através de um aplicativo de celular. E ela orientou as amiguinhas. Se minha mãe perguntar, você não conta que eu estou saindo com esse homem, que eu estou conversando com esse homem. E nem fala o nome dele, porque se vocês falarem o nome dele, ele pode matar vocês. Então, ele já tinha até orientado como ela deveria proceder com as amiguinhas. Essa menina estava na kitnet. Ela foi apreendida, foi salva pela polícia militar. Inclusive, a mãe mandou um depoimento para o jornalismo da Record TV Paulista, agradecendo por demais a atuação dos policiais. Vamos acompanhar. Eu estou aqui para agradecer a polícia militar, a todas as pessoas que compartilharam para achar a minha filha. Graças a Deus, os policiais, a polícia militar focou no caso e foi atrás, achou a minha filha. Agora eu estou indo para Ourinhos buscar ela. Muito feliz. E hoje eu estou aqui para agradecer de coração as mensagens, compartilhamento, tudo. E a força incansável da polícia militar. Rodrigo, esse homem acabou sendo preso, foi levado para a central de polícia judiciária, está na cadeia pública de São Pedro do Turvo, aguardando outras decisões da justiça. A menina já foi restituída à família. Eu estou aqui. Vamos lá.